Barão da América, direto de Nova Iorque. Todos os dias aqui no Band News em alta frequência, por volta desse horário a gente conversa com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eduardo Barão, que vai falar hoje sobre um assunto, acho que pra nós, né Barão, aqui no Brasil é um assunto que causa alguns sentimentos conflituosos. Barão, boa tarde pra você. Fala Coutinho, boa tarde pra você, pra Gabi e todo mundo no Brasil. Exatamente, aqui nos Estados Unidos, muita gente sabe disso, alguns estados, na verdade são 27 dos 50 estados americanos, adotam a pena de morte, a pena capital em alguns casos específicos, quando os presos são condenados. Mas a notícia de agora é que o estado da Carolina do Sul acabou adotando uma situação específica, por causa de um assunto que eu vou contar um pouco mais na frente, mas o preso, o condenado à morte, tem de escolher se vai ser executado numa cadeira elétrica ou por um pelotão de fuzilamento. Algo que, convenhamos, não é se imaginar que aconteceria ainda em 2021, independentemente das circunstâncias. A decisão foi anunciada pelo governador do estado com a aprovação do Senado local, né? E tá acontecendo num momento específico aqui do país, em que estão faltando drogas, que normalmente são utilizadas num método considerado menos doloroso, que é a injeção letal. Então, normalmente esses detentos condenados à morte são mortos por meio dessa injeção letal. Só que agora, a Carolina do Sul é o quarto estado americano a permitir a pena de morte por um pelotão de fuzilamento, algo que já aconteceu três vezes aqui nos Estados Unidos, no estado de Utah. Esse anúncio, claro, provocou uma reação imediata. Diferentes órgãos americanos, não só de políticos, mas também de organizações de direitos civis, que classificam essa mudança como algo medieval, chocante, abominável, inclusive com a possibilidade de entrar na justiça. Essa questão que tá faltando, essa droga, né? Um coquetel com três drogas diferentes que são utilizadas na injeção letal. É um problema não só da Carolina do Sul, mas de outros estados americanos. Por quê? Porque a fabricação desse componente é realizada na Itália. E essa fábrica italiana tá sendo muito criticada por ajudar os Estados Unidos a produzir essa injeção letal. Só que agora tá faltando essa injeção letal, então os estados estão adotando práticas, convenhamos, inacreditáveis pra 2021, uma pessoa ser executada por meio de um pelotão de fuzilamento. Coutinho. Que loucura. Nossa senhora, né? Nossa. Porque a discussão, né, Gabi e Barão, não é se tem ou não pena de morte, né? A pena de morte tem, como o Barão disse aí, em 26, né, Barão, estados americanos. É a forma, né, é a maneira com que você vai matar esse detento condenado à morte, né? Com perdão da repetição aqui, mas acho que cabe a repetição. Bom, Barão, você traz mais notícias aí, assim que tiver, informação com relação a esse e outros assuntos aí dos Estados Unidos. Valeu, Barão, até amanhã. Bom trabalho pra vocês, até mais, valeu. Até.